olá seu Vitor, aqui ó vou remar ó pessoal a gente está com uma aqui ó, vai ter que remar aqui ó é só gente é melhor pessoal a gente está levando a rabeita o motor rabeita o papai veio com o faguinho né cuidado pai bora já vai cadê o Johnny? oi gente olha só acabamos de pegar o nosso motor rabeita o papai está aqui em Santarém vem ajudar a gente porque nós vamos provavelmente a gente vai de canoa olha só gente eu acho que é desse pessoal a gente vai deixar aqui ainda guardado o papai foi lá deixar lá dentro até o menino trazer o bote né a gente vai abaixar para vocês a gente vai abaixar para vocês olha a distância olha o sol está muito quente são uma hora da tarde e 52 minutos olha aí gente olha aí gente olha aí o bote pessoal para vocês verem o recebimento do bote é grande viu achei bonito viu bonito e grande ai pessoal para a glória de Deus aqui o nosso bote chegou o rapaz que veio entregar ó ó ó ó ó ó ó ó ó É isso, gente. Amanhã, se Deus quiser, vamos para o Guajará. Obrigada, viu? Obrigado, parceiro. Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Olha só, hoje, gente, vamos fazer a nossa viagem lá para a comunidade. E eu quero que vocês acompanhem. O dia está maravilhoso, graças a Deus, né? Olha o nosso bote lá atrás. Recebemos ontem, né? Deu tudo certo. Já colocamos as coisas lá. Estamos só esperando o Johnny e vamos colocar a gasolina agora. Eu quero mostrar para vocês, tá bom? Acompanhe aí. Antes disso, deixa o like. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. E vamos lá para o vídeo. Olha só, gente, aqui a nossa... Nossas coisas já estão sendo organizadas aqui dentro do bote. Vamos levar uma cadeira ali nos coletes. A gente ainda tem mais coisas para colocar aí. Papai foi por ali, você já acha uma cuia? Olha onde ele está. Achou. Água para servir de cuia para a gente. E graças a Deus que o dia está maravilhoso. Já são sete horas e quatorze minutos da manhã. O Johnny também está para chegar. É isso. Vamos que vamos, né? Gente, o papai ele está testando, né? O motor está tudo ok. O Johnny chegou aqui. Com o nosso pãozinho. Trouxe? Que bom. Trouxe um pão. Não, pai. Não consegui tampa. Trouxe um pão. Trouxe um pão. O papai ali com o Fagner tá colocando a gasolina. Gente, graças a Deus que o dia tá muito bonito, viu? Vai dar de viajar tranquilo. Olha só, pessoal, a gente tá me saindo aqui. São 7h40 da manhã. Vou coletiar ou coloco. Me colocaram o colete de vocês? Ai, pessoal. Vamos lá. Vou colocar aqui o... Cadê o negócio aqui? Vou ter que colocar por causa do motor o negócio do ruído mesmo. Baixo, mole. E aí, Deus é bom o nosso bote, gente. Falou com o bolete de vocês. Olha só, pessoal. O dia tá muito tranquilo. A gente agora vai atravessar aqui o rio Tapajós. Olá, pessoal. Primeira vez que a gente vai de canoa para o Guajará. Tá, pessoal. Estamos indo para o Guajará de bote, no bote novo. Que arco. Essas azadeiras. Aventando um pouco mais. O que é, Faguinho? Saímos de lá 7h40 Saímos dali 7h40 Saímos dali 7h40 Saímos dali 7h40 A gente vai devagar, né? Acho que lá pra 10h30 a gente chega lá no Guajará 10h30? 10h30, 11h eu acho Porque também a gente não vai muito rápido Vai gastar muito gasolina Se a gente puxar muito o motor Já pôr o voletá Santarém É só pegar a manha, né, pai? Depois que pegar a manha Tá novinho, gente Bote, motor rabeta Tá novo, né? Já Você tem que colocar o colete Vou usar pra foto Vou já colocar o colete Tá? Olha Ei, vocês quiserem Não? Então manda ela fazer lá, Francisco E aí, amor Tá gostando? Nossa, tô amando E você? Tô, tô gostando muito É uma aventura, gente É incrível Porque eu nunca bebi isso Eu nunca fui de canoa pro Guajará E a gente Quando ela estiver Pintadinha, né Das cores do Pará E Olha, pessoal O nome do bote Ela vai ser Ribeirinha do Pará Eu acho que a gente tem que Fazer uma votação, né, amor? O que? Pro nome do bote Maria Ribeirinha do Pará Ribeirinha do Pará Ou Zuc Zuc Ribeirinha O que vocês acham? Vocês acham que deve ser Maria Ribeirinha do Pará Ou Ribeirinha do Pará Ou Zuc Ribeirinha O nome do bote vai ser Zuc Ribeirinha O nome do bote vai ser Zuc Ribeirinha Zuc Ribeirinha Gente, depois de 18 dias Em Santarém Hoje que a gente tá voltando Lá pra comunidade Passou 18 dias com a minha sogra Aqui em Santarém Foi, foram dias maravilhosos Eu tô com saudade deles Mas hoje a gente tá indo lá Com a Zuzu E vamos voltar de novo Pra trabalhar, né, amor? Só que vai ter muito conteúdo aí De pesca É, gente Aí os finais de semana A gente A gente faz Muita pescaria aí Pra vocês Arrocha Arrocha seu bebido Coloca aí a rocha Arrochou, tá vendo? Esse motorista Simbora Olha, a gente vai A gente vai comprar um bote pra cá Pra gente ir no restaurante Passear aqui Não? A gente vai comprar um bote pra cá Igual aquele do Do pessoal Mostra aqui, amor Olha, pessoal Ali, ó Ali é a Aquele restaurante, né? Seu bebido aí O Paguinho Feliz E Santarém lá atrás Tem um barco parado ali Aí tem as balsas aqui Da Acho que é de Transporte, né? Aí tem os navios lá Esperando pra Atracar Pra carregar soja E outros produtos Daqui de Santarém, né? Que vai pra Pra outras Pra outros países Olha, pessoal A gente já está aqui no Do outro lado Chegando Muito show Muito legal Toma, irmão Filma um pouquinho Daí, ó Tá abrindo o sol, seu bebido Já tá abrindo o sol Eu disse Da próxima vez Tem que trazer um Só pra colocar, né? Na Na perna O vento não está forte Gente, olha Não dói? Não? Pessoal Muito top Tem um ventinho Agora que o sol está abrindo Aqui Umas nuvens Né? Mas O sol O sol aí está Já já Ele aparece Essa vista Aí, ó Aqui é o É o nome Desse garapé Aqui Esse aqui Que é o garapé É Esse aqui é o garapé A sua, amor Garapé Aqui que o Tio Osvaldo Tinha um Um sítiozinho aí Aqui que o Denis Quase pega uma Mordida de jacaré A gente vinha pegar Aí dentro dos lagos É Acari com a mão Veja que trouxemos Aqui nessa região Tem muito jacaré Olha só Maçã Água Tem É E agora A gente vai ter que colocar No saquinho Pessoal A gente esqueceu Esperar o café É Gente, era só Nossa marcada aqui Trouxemos café Trouxemos Água Mas não trouxemos Nem um copo Ai, pessoal Não trouxemos Nem um copo Pra tomar café Nada Nem uma caneca A gente vai ter que parar Em algum lugar Pra comprar A comunidade mais próxima A gente vai parar Pra comprar Só que não é próxima Assim Não é tão próxima, né? Ela é um pouco distante Mas a gente vai Tem que parar Pra comprar Porque a fome vai chegar E o sol Apareceu Graças a Deus Graças a Deus Gente, Deus É tão bom Olha o Que o rio Tá tão calmo Olha isso Pato do mato Pato do mato Ali, ó Olha aqui, gente Tá conseguindo Nem dá pra ver Aqui, ó Pato do Aê Deus é tão bom Pessoal Graças a Deus Olha, eu pedi tanto pra Deus Que nos desse um dia hoje Pra gente viajar E Deus me ouvir Mais ou menos Uma hora e meia Duas horas Vigar a pé Deus é fiel Saiu sete e quarenta Beleza Olha que vira Não vira a câmera Vira sim Olha só, gente Dá os coletes do pessoal Lá, amor Dá os coletes deles Colete? É Vou colocar por precaução Olha, pessoal Como já tá aqui Pessoal me sentarinho Lá atrás A gente vai colocar aqui O colete Ficando E aí tá aqui O microfone Estamos a vinte minutos Viajando, pessoal Saímos sete e quarenta Lá do posto de Santarém Lá da frente De Santarém Já são oito horas E quatro minutos Deixa eu ajeitar aqui Meu cabelo Pra sair mais bonito No vídeo O rio tá muito tranquilo Já sou bonito Graças ao nosso Deus Olha aqui, amor Jéssica Olha só Olha só Então passando aqui Ao lado de uma balsa De Manaus Ela deve tá trazendo Gasolina O oleodismo Pra Santarém Azeo Mustafa Manaus O nome da Acho que é do proprietário Agora o Fagner Pegou ali o comando Trocaram de comando Comandante O pai Se eu quiser Não Esse dói o bumbum Nessa No banco Ele trouxe um travesseiro Aqui Vou já sentar Pra nos ver Antes de trocar Depois Já sentar Pra nos ver Minha bunda Aqui, pessoal Porque Chega lá Parece que a gente nem sempre Meu marido É lindo Já lavei tudo De uma maçã Coloquei numa vasilinha Aqui Papel filme Tá lavada, tá? Já lavei já Não Até depois Servidos Tchau 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 Eu acho que é o Bruno que está com o celular dela Gente, motor rapida Mas tem que entortar E esse tem mais grosso Tem martelo? Tem, cadê o martelo? Não está na sua bolsa? Espera aí que eu vou ver aqui o martelo Vou ver porque isso aqui Gente, o Johnny é preparado, viu? Traz martelo, traz tudo Agora precisou para entortar um pino? Entorta, olha Ele vai conseguir Quebrou? Ah, quebra Faguinho Ei Faguinho Não quer o mais grosso? Olha, gente Santarém está bem lá no fundão, viu? Porque o motor está subindo Não tem como Não tem não? A gente vai ter que arrumar um ferro Carame Carame, que torpa Lá, lá, na hora Na hora de a gente parar lá Para pegar o Comprar o copo Te arruma lá Gente, olha só Uma nuvem escura aqui Estava te mexicando, né? Mas graças a Deus Que o rio está tranquilo Alguma sombrinha Trouxe uma sombrinha aqui Para caso Chuva, né? Eu protegi o celular Para não olhar Mas está dando tudo certo Pessoal Graças a Deus Tem um barquinho bem ali Não dá para enxergar agora Não dá para vocês verem agora E já são 8h40, pessoal Pessoal 8h40 da manhã Santarém nem aparece mais, ó Está chovendo para a cidade Está chovendo lá Verdade Mas não está É só umas nuvens Sabem que está Só essa nuvem mesmo Aqui, ó É É só essa nuvem Lá está limpando já, ó Mas dessa Deus que está limpo Tudo para lá, sim Está limpo Deus é tão maravilhoso com a gente Que Deus é fiel Que Ele está trazendo sombra Muito bom Só gratidão Aqui vai uma pajara Essa aqui já tem cobertura Nossa, um dia vai ter Na verdade tem que ser um pouco maior Para ter cobertura Deus é fiel O Marco Antônio é desse tamanho, hein? Gente, incrível O Marco Antônio é desse tamanho, hein? Ele está muito tranquilo Não, 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 não Sabe-se O Marco Antônio é desse tamanho, hein? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Bora Ribeirinha Gente, já estamos enxergando a antena Que vamos entrar no Igarapé, Dorapixuna Não, vocês não vão enxergar não, viu? Mas é nessa direção aqui, ó Nós vamos entrar no Igarapé, pessoal Tchau, tchau Aí vamos sair do Rio Amazonas, né amor? Isso Está no Rio Tapajós, quando a gente entrar no Igarapé A gente já chegar no final do Igarapé, já é o Rio Amazonas, pessoal Isso É interessante Deus é perfeito, né pessoal? Faz a natureza tão linda, tão perfeita E a estralha Estralha da Ribeirinha Gente, até embrulhei o pão aqui, porque deu o chuvisco, né? É É, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né? Tem Aqui em cima, mostra pra eles, amor Aqui, pessoal São quatro mochilas Cadeira da Ribeirinha É Meu marido que lembrou Hã? Cadeira da Ribeirinha É A sobrilha da Ribeirinha, lá, ó Isopor Tá vendo, tá pessoal? Pessoal Pessoal, a gente só esqueceu da xícara pra tomar o café Pensou, né amor? É, a gente vai ter que parar em alguma comunidade aí, pessoal Meu filho tá é longe da comunidade, Arapichuna Tá muito longe, né? Assim, tá muito, não Não, não é dentro do Garapé Não é dentro do Garapé? É Não é logo no início, não Não, é lá na metade, né? É Olha, pessoal, aquele barquinho lá, ó Não sei se dá pra vocês verem, eu acho que sim É Ele tá vindo lá do Garapé, lá Saiu de lá E a gente estamos Nós estamos vindo pra lá Aqui tá a galera aqui, ó Papai Tá muito tranquilo, né? É Tá muito tranquilo, né? Graças a Deus Será que aquele coió lá tá? Coió mesmo Ó coió Será que ele tá cheiro de gasolina? Amor Pra tomar água Quer tomar água? Você tá com sede, né? Mas tem uma menor aí Tome na boca Aquela menorzinha Garrafa menor Vamos que vamos, pessoal Deixa eu só ver aqui Querem água? De todas Cavalão, mundão Eita Trem bom esse, hein? Olha, amor Aqui, ó Agora, pessoal Deu uma acelerada E aí agora começou a A bater o bote na marizinha E aí entra um pouquinho de água Mas nada que Que a gente Tinha que se preocupar Isso aqui é normal Isso aqui é normal Em toda a embarcação Bate a água lá Lá na frente E acaba vindo pra caixa Com conta do vento Vamos embora, pessoal Lá no Igarapé A gente mostra pra vocês Lá chegando, né, amor? É Senão vai ficar muito longo O vídeo Depois eu mostro pra vocês Já, pessoal Paramos pra Tirar a capinela Tirar a capinela Sol Sol Querendo Mostrar Sua cara Já estamos Próximo Do Vai Prata Do Igarapé Ah, pessoal Tá chegando aqui No Igarapé É É Mais ou menos Uma Uma hora e quarenta É Mais ou menos Uma hora e quarenta, amor Estamos quase entrando Aqui no Igarapé Né? São nove e vinte Nove e vinte e dois É Mais ou menos Aí vai dar Até entrar no Igarapé Em umas Duas horas, né? Que a gente vê devagar Gente Porque O motor Ele tá pulando Lá da É Onde fica o Ferro E a gente não Colocou lá O engate Nele embaixo Né? Na realidade Isso nem lembrou Acho que a gente vai amarrar ali É A gente vai ver Se a gente encostar aqui no Igarapé A gente vai amarrar Pra ficar mais seguro Consegue encostar e ir pra amarrar O Pagnet tá segurando lá Né? Pra ver se a gente Dá uma acelerada Mas a gente veio um pouquinho devagar Por isso que deu Mas é mais ou menos Uma hora e meia Pessoal Já avistamos ali As duas bandeiras Que A gente fica Onde é a A entrada do Igarapé Né? Olha Tá vendo aquelas duas Duas bandeirinhas branquinhas lá? É lá que a gente Vai entrar Aqui é a A entrada do Igarapé Pessoal Graças a Deus Olha Mais uma vez Eu quero A se agradecer Tanto que Deus é bom De ter Nos dado um bom dia Tanto que eu pedi ontem Pra ele E o rio hoje Tá muito calmo Sabe? Agora que tá começando A despertar o vento Mas assim Já estamos Bem pertinho mesmo Já são Nove e vinte e cinco Da manhã Como eu falei Isso aí M740 Lá do Da frente da cidade Né? Então assim Pra atravessar aqui O Ruta Pajós Não é tão Não é tão pertinho Mar de barco É mais rápido Acho que também A gente vai colocar Gasolina Nossa Comandante Motorista Tá aí Tá aí Tá aí Ah Pessoal A gente tá entrando aqui Essas duas bandeiras Aí Ali 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 Elas Informam Que aqui É a boca do Igarapé Pra gente entrar Tá? Olha aqui Ó Na realidade São sacas Que colocam aqui Gente Conseguimos entrar Graças a Deus Nove e vinte e sete Tá fechado Ali Aventura Aventura aqui Pessoal O que foi? Olha Seu Vitor Aqui Vão remar Vão remar Vão remar Vão remar Vão remar Ó Pessoal A gente tá com uma Aqui ó Vai ter que remar Aqui ó Tá aqui na boca Do Igarapé Pera aí Pessoal Meu Deus do céu Eu encostei Minha mão No motor Deu Tch Tão na boca Certa? Não Tão batendo No jar E passando Cadê o Cabo da Enxada? Cabo da Enxada Cadê? Bem aí ó Pessoal Aqui é a aventura Viu Olha aí ó Como é que tá aqui Ó Tem um toco Bem aqui Seu Vitor Tem um toco Bem aqui Ó Pessoal Aqui é os obstáculos Aqui ó Toco Tá rodando Aqui Mais que Pessoal É o comandante Que tá Meio Meio Devagar Aqui ó Ai meu Deus Seu Vitor Pô comandante Não coloque Não coloque Muita força No Tira Agora É doido É Já tá fechadão Aqui né Olha aí Olha o toco Aqui ó Olha o toco Aí Olha o toco Olha Não é 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 Vim Bora Simbora Pessoal Chegamos Gente Chegamos Chegamos Lugar a pé É Olha pessoal A gente vai parar Aqui pra Abastecer Então Olha só Tão de capim Que tem aí É o nosso Comandante Gente Olha o jacaré Aqui no meio Ah tá A garrafa lá Vai mijar Ah pessoal Aqui ó Acidente de percurso Enrolou aqui O capim Realmente Literalmente Aí olha Deu capim Na hélice Deu capim Na hélice Pessoal Olha Muito top Olha Muito top Isso Veja logo lá Veja aí Como é que tá A nossa Vem logo ver É pai É pai É É É Ai Senhor Obrigada Papai querido Eu te amo Ai Deus é tão fiel É bem estabilizado O bote É bem estabilizado O bote Bem estabilizado Ele é bem estabilizado Nós se lascamos Porque não trouxemos Nenhuma xícara E a fome Já tá chegando Tá onde esquenta Mais 200 de grau Ali no que o motor Olha É igual Foquinha Mas tá vermelhão Né Não teimou não Foquinha Olha Já fez que Ele ia pegar um acidente Feio Pô pai Não Já tava isso aqui Pra soltar do coiso Tava lá em cima O motor Ia pular pra frente Tá repreendido Graças a Deus Não aconteceu o pior Vamos amarrar agora Mas o bebito Mas acontece É isso aí Que é curto Olha pessoal Vamos amarrar aqui O motor É Deixa aqui É só eles vão ver Pessoal Se tivesse Entralhado a malhadeira A gente ia colocar aqui Uma vez que nós viemos com o Marinaldo Por aqui Tava entrando a água Quando chegou bem dali Pra lá Nós começamos a tirar a carinha No buraco Que foi? Marinaldo Tem café aí? Não tem vasilho Café? Tem pão Café Pra amarrar com qual? Estou com fome Mas vai dar pra amarrar aí? É porque ali pulo o motor Como ele desbalança muito Aí pulo o motor Não volta Não quer bichar? Se quiser não vai para além Não Tá tranquilo Aqui dá de tomar Agora eu tomei água Aqui? Tomar o que? Café? Café Eu vou ter que tomar Vamos ter que tomar só tampo aqui Porque Na pressa A gente nem lembra Olha já Só dá um pouquinho Agora cuidado Agora cuidado Papai, senhor quer esquentar seu bucho? Esquentar seu bucho? Corta logo o pão aí Deixa eu tomar um café Deixa eu tomar esse café então Tem que tirar Tem que tirar Colocar para cá Mais as Ribeirinha Tomando um Um cafezinho Vou passar a manteiga No pão, tá? Papai, senhor quer pão? Bora Trazer aqui o pão O bibit Ele não veio com pino não, velho? Não veio com o arame lá Não veio com o arame lá Garante tudo, velho A gente Não está dentro da caixa, senhor Vitor? O que? Mas lá dentro da caixa Lá do isopor Não foi lá que o senhor colocou? O que? O arame Olha, eu amolei um pouquinho Ela não tá Teu dedo Olha, pessoal Tudo improvisado aqui, ó Vai dar dez horas, eu acho Pois é É isso que eu quero Para vocês saberem Nove e vinte e sete Nós entramos no Igarapé Nove e vinte e sete Deu Bora arredondar aí Deu É, bora arredondar Uma hora e quarenta A gente chegou de lá Uma hora e quarenta, Faguinho Manteiga no pão Põe na manteiga Senta bem, ó É, bora arredondar A gente nem enxerga A cidade daqui Olha, nós estamos nas nossas embarcações Não consegue enxergar a cidade ainda Mas a gente já está muito longe, né? Já está Meio caminho andalho Mas não está na metade, não Acho que está Mais para o Guajará Do que para a cidade, né? É, daqui é bom que é mais jovem Mais jovem, então E daqui é mais capé, então Dá um gole aí Depois dá para o Faguinho Olha, pessoal Como o Igarapé corre aqui, ó É a estreia do bote, eles sabem É, a estreia do bote Até agora Eu falei lá no início Até agora está indo bem Só um pouquinho de água Que entrou aqui, ó Por causa da maresia Olha a gasolina da coisa Mas Está tudo Sob controle Graças a Deus O Faguinho aqui, ó Não Como a gente Eu estava mais preocupado Com a nossa travessia aqui, já Era O carro aqui, às vezes Quando De repente Dá um vento forte Ela dá tudo tempo de lado É Esse rio aqui é Tapajor, né, pai? Dá tudo tempo Dá aqui, assim É por causa do vento, né? Amor, você quer pão? Não Eu quero Só a metade do Tá Faça um pouquinho de manteiga Não, não, não Não me dá pão, não Não tem aí a torrada? Tem Eu quero Só que eu não sei onde é que está Então deixa, deixa Ah, eu vou pegar Deixa eu fazer ajeitar Que eu pego lá para você Olha, pessoal E a gente já vai embora Com o leite aí que está aí, pai Meu Deus, estou desmolhado Eu vou colocar essa Pessoal E vamos embora aqui, ó Alguinho já Já ligou Uma aventura, pessoal É isso aí Agora eu vou comer a minha torradinha Torradinha Cuidado, bebitinho Deixa o bebê que eu venho aqui, ó Ai, Jesus Bom, coloca bem aqui, ó Fiz essas torradas Ó, pessoal Minhas torradas aqui, ó Aqui Torradinha Agora A gente está Está indo Faguinho, vai devagar Para a gente não entrar no mato Vai devagar Para a gente não entrar no mato Então, agora eu vou ficar Tá com fome, Ribeirinha? Tô Ribeirinha tá morrendo de fome Eu tô com fome Pois é, né? É forte a correnteza aqui Bora Quer um golinho de café? Não? 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 No? Não? 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 Você quer mais, meu amor? Quer mais? Não, meu amor. Vou tomar só esse aqui, depois eu tomo. Tem que ir para algum lugar, eu quero fazer xixi. Você? Vou pedir para o teu pai ver um barco ali. Pai? Deixa passar o barco, deixa passar o barco ali. Paguinho, barco lá. Isso aqui é o Igarapé do Arapexuna, pessoal. Arapexuna é uma comunidade, né? Aqui, próximo... Aqui também do município de Santarém. Aqui é bom. Município de Santarém, estado do Pará, viu? Estamos no rio Amazonas. O Igarapé aqui é... Esse rio vem do rio Amazonas. A água vem do rio Amazonas. A água vem do rio Amazonas. O que é isso? Eu vou parar em algum lugar, eu quero fazer xixi Para fazer xixi Para mijar Para mijar? Para mijar 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 Para pais Gente, deixa o like, viu? Para me ajudar, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Vocês estão gostando do vídeo? Da viagem, das aventuras? Não, 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 não. Para, porra! Ai, meu Deus do céu! Já desaprendeu, seu bebido. Mas, porra, tem que parar bem antes, mano. Bora, vamos lá. É o banheiro ecológico. Não é cedinho? Não é papai caído? Não estou muito doido, esse meu aqui, daquela rede dessa noite. Vira para lá agora com o Rodebanks? Não vai mais para lá. Não vai mais lá. Não vai mais para lá. Não vai mais para lá. É um medo, é um medo. Eu, hein? Olha, pessoal, como corre muito aqui, ó. Está vendo só? Tudo seca. Tudo seca. Tudo seca. Isso daqui no verão, pessoal, tudo vai em terra. Tudo seca Fica só um Corregozinho, né? É verdade Essa seca aqui foi Corre muito, né? Não vai cair Lá vem a ribeirinha Pô, papai Pô, papai caiu Não caiu, mas eu puxei Na porrada, hein? Ah, porra! É que eu corri muito aqui, né, pai? Iambora simbora! Iambora simbora! Não quer fazer xixi, não? Eu tava apertada Mostra as belezas Olha só, gente! Quem não adoraria viajar, né, pessoal? Assim, ó Vendo essa paisagem maravilhosa Perfeita Que Deus criou Cheirinho de mato Um cheiro de barro Ai, pessoal Não tem dinheiro que pague Isso aqui, viu? Só uma... Olha aqui, pessoal! Olha aqui, pessoal! Olha aqui, pessoal! Olha aqui, pessoal! Aqui é uma plantação de milho, gente Olha! Milho! Milho, amor! Plantação de milho É dessa altura que dava lá? Por esse lugar lindo, ó Vai lá na frente, ó O milho que o senhor plantava Era dessa altura que dava lá? O milho que o senhor plantava lá Era dessa altura aí que dava lá? É Gente, os barcos ainda não estão passando por aqui Os barcos de linha, né? Os que trazem passageiro Para as outras comunidades Inclusive para o Guajará Porque está fechado lá Vocês perceberam que está fechada a entrada? Com bastante capim Aí vai encher mais a água Vai ficar mais largo aqui esse Guarapé Eu já até fiz um vídeo aqui, né? Indo para a comunidade de barco E filmei aqui nesse Guarapé Ele fica bem mais largo Bem mais cheio E aí os barcos conseguem vir por aqui Já cortam o caminho, né? Porque lá por fora Fica um pouco mais longe E aí esse Guarapé aqui Ele serve para cortar caminho Aqui Umas canoas Aqui também tem outro Rabeta Uma canoa Ai, gente Estou tão feliz Você nem imagina Vitória Régia Olha, gente Vitória Régia aqui Vamos parar para vocês verem As Vitórias Régia Naturais da Amazônia Coisa mais linda Olha Olha, pessoal Isso quer viver, gente Vivei Olha que paisagem mais linda Olha que paisagem mais linda, gente pra cá pra cá uhul paguinho o papai tá adorando gente a ideia foi dele viu a gente vir na canoa pra comunidade estrear a canoa vindo já porque a gente ia apagar o frete pro barco vir trazendo rebocando, mas aí o papai falou não, vamos trazer a gente vai vir na canoa de Santarém até a comunidade então beleza, bora a gente, eu tô amando, todo mundo tá amando e graças a Deus que deu tudo certo tá dando tudo certo tem um gavião, ó ele deve estar vendo algum peixe lá de cima um aposentável olha gente, aqui é uma fazenda é um sítio, né tem casa aqui tem muitas pessoas que muitas muitas pessoas que fazem casa nessa época que tá seco ainda, né ó é um lugar de vase aqui aí isso aqui tudo vai encher, gente tudo vai encher de água aí tem algumas casas ainda ali, ó que ainda tá seco, né ainda tá já tá enche o tempo de enchente aí quando fica cheio, pessoal isso aqui tudo fica cheio de água eles se mudam pra terra firme muitas pessoas se mudam, né muitos ficam mas muitos se mudam pra terra firme terra firme é onde não enche, viu vás é onde já enche fica alagado pessoal vou finalizar esse vídeo aqui mas vai ter continuidade somente pra não ficar longo, tá bom aguardem essa semana ainda vai sair bastante vídeos tá, tem muita coisa boa pela frente muito surpresa, vão acontecer azul que, nossa, vai ter muita coisa legal então aguardem e amor